A Anatel pode antecipar a chegada do 5G em regiões metropolitanas de capitais e no entorno das cidades com mais de 500 mil habitantes. A medida será possível após a distribuição e instalação dos kits de recepção, que vão permitir a limpeza da frequência. Quase 500 municípios devem ser atendidos.